Tome esse body block pro Bill aí, velho. E aí, mano, larga mesmo, porque o Bill é o bicho. Ele já se matou, ele tingou pra caralho. Mas sim, cara. Ele não se mata, ele não pode se matar, velho. Nossa, tu vai ser estompado pelo Bill, mano, só vem. Comita no Bill. Puta, ele tá andando. Ai, pedra! Ela veio com um blink no Bill. É o foreplay. É sim, pô. Nossa, cara, se o Alberto correr não tivesse se matado, ia ser easy escape essa partida, né? Urbana? É sim, pô. É sim, pô. julho mais mais Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, ela tem a perk da draga, velho. Nossa, lagado, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Rapaziada. Rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ah, depois dou uma olhada Ah, quase tomei, mano Ah, eu tentei dar voltada rápido, ele só hitou Ah, errei a queimada, mano Ai, meu Deus, como que ela errou isso, velho? Eu voltei no timing, mano, não tinha o que ela fazer, velho Meu... Não. Ah... Ai, errei, mano. Ela errou o Blink. Meu Deus, Nurse. Meu Deus, Nurse. Meu Deus, Nurse! Meu Deus! Meu Deus! E aí